Olá a todos, bem-vindos ao Portugal Reactes, primeiro e único canal dedicado ao futebol brasileiro em Portugal. No vídeo de hoje vamos ver as melhores defesas do Cássio, ele que vai abandonar o Corinthians nos próximos tempos, não é? O Cássio é sem dúvida um dos grandes ídolos do Corinthians. Deixe aqui nos comentários as suas opiniões sobre o Cássio, para quem era corinthiano e quem não seja também. Mas principalmente eu quero saber o nível de idolatria que o Cássio tem para a torcida do Corinthians. Antes de irmos ao vídeo, peço o seu like e a sua inscrição. É muito importante para o crescimento do canal aqui no YouTube. E para os meus vídeos serem recomendados a muitas mais pessoas. Também quem quiser pode dar uma vista de olhos no Patreon. Eu no Patreon tenho liberdade para fazer conteúdo que não posso fazer aqui no YouTube, não é? Por causa de direitos autorais e assim. Obviamente que o Patreon é pago. Eu a mensalidade mais baixa eu coloquei o mais baixo possível, não é? Que é 3 dólares, não me deixaram por menos que 3 dólares. Caso tenha interesse e tenha capacidade financeira para o fazer, não é? Ter uma vista de olhos no novo Patreon do Portugal Reactes. Não esquecer que o YouTube vai ser sempre a prioridade. O Patreon é apenas um extra onde eu consigo fazer coisas que não posso fazer aqui. Vamos ao vídeo. Vamos lá. Olha que levantamento bom para a área. Cássio tem só um... Ixi, uma segunda ainda. Estava no chão. Ele está ainda no chão. Verdade. Boa, mas ele também é enorme, não é? Vão na meia lua, tira a defesa, a velar, a sobra, Gilson, espalma, Cássio! Defesa para a fotografia. Mais uma do goleiro no outro. Autorizado. Boa na primeira trave, Lindoso. Que é a nova carta, sobra, Cássio de novo, sobrou. Ai, meu Deus. Ai, é esta? Ai, a mão. O que é isto? Mas onde é que ele vai tirar a bola? O Cássio faz mais uma. Ai, onde é que ele vai tirar a bola, meu? Isto era o golo certo. Boa. Só dá, Cássio. Ixi. Ai, é... É que ela vai a outra função. É que... Eu vou pôr um pouco para trás. Aqui é demais. Ai. Muitas vezes é no reflexo, não é? O Roberto por dentro, trabalha com o Rodrigo. Regis, Regis põe a bola por dentro e por o Bruno Sávio! Que defesa. Pouco de sorte. Joga para o Júlio, pé direito na bola, foi o cruzamento e o toque de cabeça, Cássio! No toque do índio! Outra parecida com aquela... Quer dizer, não é tão parecida afinal. Mas... Pá. É que ele salva. Não é questão de defender, ele salva. Sai Gil. A bola sobrou. Até a chante do Andrigo. Roubou para trás para o Regis. Chega para cortar. Voltou para o Regis. Andrigo... Ele tem sempre, assim... Ele tem sempre... Pelo menos naquela jogada... Sempre, sempre, sempre o ângulo tapado, não é? Pá, incrível. Faz uma grande defesa. É que é assim, mesmo estas que vão à figura, não é? É complicado, porque é assim... Tens que ter um reflexo muito rápido, porque a bola está mesmo em cima de ti e depois... Não é? Vais conseguir defender. Mas eles até estão a mostrar em câmera lenta já mesmo por causa disso. Ih, foi embora o Sol. E agora? O Sol está a tramar-me aqui na... A gravar o vídeo. Foda-se, Sol. Puta que pariu, não? Vamos lá. Agora tem um... De longe! Dá trabalho para o Cássio. Pega o rebote. Boa defesa. E ela ainda quica no gramado, não é? Mas então, o jogo, o jogo de futebol, isso vaga. Só que no Brasil, os caras evitam um máximo a riscar este jogo do Cássio. É, do meu, olha para isto. Outra igual. Outra que quicou, não é? Não se cortou mal, Pedrinho. Olha só para a cor, eu vou desvio, Cássio! Bate e debata, agora cai passou, Gonzale e Santa Cruzá, Henrique bloqueia. Outra daquelas de Super Reflexo. Este homem era um monstro. Era, ainda é, não é? É um monstro incrível. Queria tirar ali com o pé. Esta é a tal defesa, não é? Defesa histórica. O Cássio fez, não é? Contra o Vasco da Gama, na Libertadores. Pá. Ele ainda hoje é lembrado, não é? Por isso. O que é que são defesas? É pá, fora do normal. Aqui é no Mundial. Não é? Tem que fazer react neste jogo. Ainda não fiz. Eu lembro, é assim. Assim, eu vi este jogo, mais ou menos. Eu acho que aqui foi de manhã, já. Acho que o jogo que estava a dar era, tipo, 7 da manhã, não sei. Eu sei que, ou tinha que ir para a escola, ou tinha que ir trabalhar. É pá, não sei o que é que fui fazer neste dia, mas eu ainda comecei a ver o jogo. Ele está sempre atento. Foi um grande chute, não é? Ela ia com o selo de gol. Foi o Diego, não é? Chutou? Acho que sim. Ele ainda faz um ok para assustar. Acho que eu. Talvez. Ok, boa defesa. E do mundo. Acho que ele fez 700 e qualquer coisa jogos, se não me engano. E é isso, meus amigos. Deem as vossas opiniões nos comentários sobre o Cássio. Eu, assim, eu achei ele um goleiro incrível. Já há muito tempo que o conheço. Mesmo antes de fazer este canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal, se não é inscrito. E até à próxima. Tchau. Tchau.